Ai meu filho Pela caridade Oxê Gente aqui tá Juga aqui no sítio Catolé Município de Teixeira Jogão de bola aqui Se inventando vai aqui Do Catolé Do Catolé Enfrentando o Barcelona Teixeira E rouba o destampo contra o Catolé Braga Eu pensei que o guia picou contra o Catolé Roupava, agora é saindo Pico na nariz 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 Lá vem o Catolé O Catolé Quem vem jogando ali é o Carlinho Carlinho que joga todos os times A bola ali se esconde Não dá pra gente ver Vai ser migrado do outro lado Até onde o Catolé Esse é o al Filma Ocrivā Oxi Ociano Ocrt Aí quer não Pronto expanded Dá um pra nós aqui que é do atreco Vixe pôr, seu ladrão 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 Cadê o cachorro? Só tem pôr, né? Ei, pôr, seu ladrão Tá que pedindo a cachorro Você é o cara Deixa de ser ladrão, não sei Quando a põe ainda é bora, hein Deixa de ser ladrão Deixa de roubar, ele vai Deixa de ser ladrão Amarela Amarela E cada jogador Leva três amareis Um separado Ele deu pra ter um amarelo Ele deu pra ter um amarelo Vê, de novo Pra quem? Pra quem? Mas ele já tem Ele já tem Ele já tem Tá lá o placar De dois a zeros É o Barcelona Barcelona tá vencendo Por dois a zeros O vulgo Tá lá o placar registrando Dois a zeros Chuta que é o campeonato dos Guedes Aqui no Catolé Catolé e Riacho Verde Vai até me informar também Tira de qualquer maneira O balão goleiro Zagueirão Eu pensei que não ia dar um impedimento não Pior também Segue o jogo Vai-se embora O Catolé Tentando uma reação aqui Olha que bola Mas pega o goleirão Falta o zagueiro de qualquer maneira Olha aqui nos detalhes da lateral O Catolé É o Fênix Olha Olha Tira o goleiro de qualquer maneira Esse goleiro só tem tamanho Agora ruim é ele Se é um, dois Chuta a bola Chuta a bola pra essa fraga Não me ruim ele Não me dá uma falta ali Só que ele Não me dá uma falta ali Vai ganhar, zaga Vai Vai, man Vai, man A CIDADE NO BRASIL . 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 Opa! Ei, ele vem! Deixa de rogar a praga! Opa! Opa! Vira pra outra mão, pra garfinha, ó Ó, coxa! Aqui tá aí no récord Opa! 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 Não! Opa! 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 Não foi nada! Não foi nada! Deixa o mato bater! Tô cedo aí, tu! Deixa o mato bater, meu filho! Quem sabe bater! Sai daí, tu! Sai daí! Sai! Essa aí não foi nada! Essa aí não foi nada! Nossa de falta ali, perigosa! Opa! Defende o goleiro! Boa defesa do goleirão, viu? Não foi nada! Opa! Fiquei! Fiquei! É! Fiquei! 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 Olha que BOLA! Falta uma pessoa triscar nela para ela entrar, viu? FALTA LÁ! Olha que bola vai tirar as águas Pega o Paulinho aqui Olha que bola vai tirar as águas Tira o goleiro, a bolinha vai descanteio Catolé continua com a bola Sai a bola Enfrentando aqui a equipe do Catolé e o Barcelona de Teixeira 2x0 para o Barcelona Já esteve melhor Mas o Catolé cresceu muito nesse final de partida aqui Viu? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL